Muito esforço físico e pouca água. A soma desses dois fatores pode ter levado 57 alunos do curso de Fuzileiros Navais a serem internados no Hospital Marcílio Dias, na Zona Norte do Rio. Os jovens apresentavam quadros de insuficiência respiratória e renal. Dois aspirantes estão no CTI. Um deles, Leonardo Gama Rodrigues, deve ser transferido ainda hoje para o quarto. O tio do garoto disse que o sobrinho era impedido de se hidratar. Durante o treinamento a quantidade de água é mínima, devido pelo que eu conheço, a quantidade de água é mínima para ele poder se hidratar e muitos exercícios físicos. E o sol muito intenso, então a atenção foi essa, desidratou e passou mal. Os alunos passaram mal na última quinta-feira, quando participavam de um treinamento ao ar livre no Centro de Instruções da Marinha em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Apesar de terem sido internados no mesmo dia, os familiares dos jovens só souberam da internação no sábado. A gente não gostou muito disso não, nem a gente, nem os outros familiares, os outros rapazes estão envolvidos aí. A gente achou um absurdo, dois, três dias sem avisar, só ficar sabendo no último momento. E chegamos aqui já com a situação que ele estava. A Marinha nega que os alunos tenham sido privados de beber água e afirma que apenas um garoto teve insuficiência renal, portanto seria um caso isolado. A Secretaria Municipal de Saúde e o Comando do Primeiro Distrito Naval estão investigando se uma bactéria teria causado o problema. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, os alunos internados aqui apresentam evolução no quadro de saúde. A Marinha informou através de nota que ao receberem alta, os jovens serão levados de volta para o Centro de Instruções, onde deverão permanecer durante uma semana sob observação.